Segundo a Organização Mundial da Saúde, há 124 milhões de crianças obesas no mundo. Este número cresceu 10 vezes nos últimos 40 anos. Aqui no Brasil, 50% das crianças estão acima do peso. O sedentarismo e uma dieta desequilibrada com alimentos calóricos e industrializados são fatores que colaboram para a formação deste cenário negativo. Preocupada com as consequências desta alimentação imprópria, a Secretaria de Educação do Paraná faz desde 2010 um monitoramento do estado nutricional dos alunos da Rede Estadual de Ensino e oferece alimentos não processados e com baixo teor de sódio e gorduras. Eles oferecem bastante arroz, feijão, salada, sopa de feijão, bastante coisa saudável mesmo. Na capital do estado, por exemplo, 54% da população aproximadamente tem excesso de peso. Com esse monitoramento nós conseguimos identificar também esse sobrepeso dos alunos. Em 2017, esse monitoramento demonstrou que 20% em média dos alunos estão acima do peso. A Fernanda tem 16 anos e é bailarina. Mesmo com o trabalho corporal diário, ela nem sempre se preocupou com o regime balanceado. As refeições na escola fizeram a estudante mudar de ideia e levar os novos hábitos para casa. Antes de eu vir para o colégio, eu posso dizer que eu era bem fresca, assim, eu comia bem pouco e eu não comia legume, esse tipo de coisa. E depois que eu vim para o colégio, eu abri totalmente, eu tirei todas as restrições do meu cardápio e eu como sempre o que tem aqui. Este médico endocrinologista explica que durante a puberdade é definida a estrutura física do ser humano para o resto da vida. Por isso, em casos de sobrepeso, o ideal é buscar orientação médica antes da adolescência. Se a mãe nota que a criança está bem gordinha, já com 4, 5, 6 anos de idade, ela pode procurar o pediatra. É importante que ela faça isso antes do início da puberdade, porque a tendência da criança na puberdade é multiplicar muito as células de gordura se ela ficar obesa. Ele também orienta os pais a ficar atentos e a estimular que os filhos pratiquem atividades saudáveis desde pequenos. Fazer com que a criança passe no computador ou no videogame, celular, um tempo parecido com o que ela passa queimando calorias com brincadeiras. Então, são várias pequenas atitudes que no longo prazo fazem uma grande diferença.